Não, não tá bem, mas eu mando um ventreiro, não é? Vem, vamos ver, calça de oleira do meu filho. O... É o pai. A mãe vai bater se derrubar, né? Porque vai ter que deixar agora, mas vai ficar na mão dela. Vai ficar muito fechado. Coleira do Rony, femeando, batendo asinhas, hein? Mãe, pernimei. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.